Eu não sei o que não achasse, desde que ela não foi o campo Como só que a noite esconde o que eu adoro com o seu amor Fala bem, amém Preto com a coração, basta sem saber mais Mais uma luta sem saber, se você morrer ou foi mais pensada Era um ano secreto, já me sedução Morena bruxosa, pura tentação Morena bruxosa, rosa, 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 r Música Música